eu sou alegria amigos hoje segunda-feira já cedo aqui no plantar em casa aguardando aqui nossa primeira visita da semana essa ilustre não esperava tá a gente aqui na escola plantar em casa e a gente tá aguardando aqui a santa regina chegar aqui com seu esposo de gar não tava combinado mas meu que surpresa para começar a semana tá aqui quem não conhece a santa aí que nossas plantas medicinais aí do canal tá vamos até aproveitar para fazer um tour aqui e a gente tá marcando visitas aqui de dos amigos então amanhã eu trabalho fora mas quarta-feira a gente tem a regina fucurara também a gente vai tá falando sobre punks aqui quinta-feira a chile e a mila a gente vai tá falando sobre amoras e em aqui sexta sábado se não me engano silvio a gente vai tá falando aqui sobre uva roseira e outras coisas e a gente vai tá abrindo depois para o pessoal poder vir nessas gravações aula a gente tava marcando aulas para final de semana para o pessoal poder vir mas tá complicado essa questão de tempo chuva eu também trabalho final de semana então a gente vai se ajeitando como pode aí vamos organizando no meio da semana para gravar essas aulas tem conteúdo pessoal que não falta desde banana bananeiras plantas medicinais nossas nossas uvas e esse assunto é o que não falta aqui no plantar em casa então a gente vai fazer essa semana de gravações também convidar o sérgio depois de outros amigos a gente tem assunto também pessoal de suculentas aqui fora as plantas medicinais galinheiro e não falta conteúdo aqui para vocês mas a gente vai se organizar melhor agora e vamos fazer essas visitas aqui se você também de repente é jardineiro mexe com suculentas mexe com uva não importa o que você quiser pitaya também a gente tem muito aqui goiaba a gente tem muito a gente pode marcar um dia e você vir aqui e a gente fazer as gravações e melhorando a escola também o seu mario seu mario vinha hoje mas acabou não vindo seu mario tava dando uma limpada aqui olha a nossa cúrcuma lá olha que flor bonita do açafrão lá e da cúrcuma mostrar pra vocês aqui olha aqui flor isso aqui é a cúrcuma açafrão e olha os milhos que seu mario plantou aqui aqui olha um assunto bom que a gente vai gravar sobre o controle aqui olha goiaba goiaba tá cheia aqui tanto controle aqui da mosca da fruta como a gente vai fazer o controle também do piscilídeo aqui olha uma doença muito comum tanto na goiaba como por sitos a gente tem tudo pronto aqui para fazer essas aulas é que a gente está só esperando mesmo pessoal então se você quiser vir aqui gravar algum assunto também escola está à disposição sair eu vou sair pouco agora porque a gente está sempre arrumando aqui e não falta assunto tá bom aqui é tudo voluntário gratuito e está à disposição aí para caso você queira vir gravar algum vídeo falar do seu projeto seu trabalho tá bom e é isso aí agora aguardar a Sandra chegar semana os outros amigos também e só alegria curte compartilha olha esse vídeo é muito importante deixa o seu comentário do que você quer assistir no canal porque a gente tem de tudo quanto é tema aqui e aí a gente vai se apegar orquídea também é mais satie também temos aguardando aí e é isso aí forte abraço a gente vai se organizando aí o quanto antes possível voltamos as aulas não plantar em casa final de semana que é o que todo mundo pede beleza forte abraço vamos lá